Olá seja bem-vindo a mais um vídeo meu nome é Rony Araújo para que acompanha o nosso canal mais tempo sabe que o nosso canal ele é muito voltado também para mudança comportamental então as pessoas que querem largar vícios as pessoas que querem implementar novos comportamentos as pessoas que querem abandonar compulsões e assim por diante eu sou apaixonado por desfazer e criar novos hábitos novos conceitos porque o que você faz repetidamente molda aí os seus resultados de vida então eu quero te entregar uma perspectiva extremamente simples mas é o início é o fundamento da mudança que é a aceitação olha muito bem que eu vou te falar e vai ser rápido quando você não aceita que você tem algo que você precisa mudar algo é muito mais difícil é muito mais complicado é muito mais resistente você mudar se por exemplo gostar 5 quilos 10 quilos acima do peso e você não aceita que você exagerou alguns meses atrás até agora você não aceita que você ganhou esse peso você não aceita que o seu corpo se traiu que o seu metabolismo foi péssimo e você engordou esses quilos então vai ser muito mais difícil você vai estar lutando contra a maré para poder mudar esse comportamento a partir do momento que você aceita legal eu aceito que eu ganhei 10 quilos eu não tô falando pra você gostar é a aceitar eu aceito que isso aconteceu comigo eu aceito que eu tenho esse defeito que eu tenho esse problema e vou trabalhar em cima dele a partir do momento que você aceita você acaba com a resistência e você deixa muito mais suave com muito mais clareza pra você mudar aquele problema se por exemplo você as pessoas te falam cara você é muito estressado você é muito raivoso você estoura muito rápido com as pessoas você bagou muito as pessoas por exemplo e você não aceita que você tem isso você não para para se analisar então as chances que você mude são muito pequenas as chances são muito baixas mas a partir do momento que a pessoa te dá o feedback e cara será que realmente uma boa aquela pessoa será que realmente eu sou uma pessoa explosiva será que eu tenho que mudar isso você começa a se questionar começa a se analisar e se você enxerga mesmo esse comportamento você aceita que ele existe e a partir daí você trabalha para mudança aceitação e aí você trabalha com ação para mudança aceitação ação mudança eu espero que você esse vídeo sirva de forma simples para você parar de lutar parar de perder energia com algo que você não aceita com a não aceitação talvez seja inconsciente aceitando tudo fica mais suave tudo fica mais tranquilo a mudança ocorre de forma mais natural eu espero que você aplique e use essas ferramentas esses conceitos espero que você tenha gostado se você gostou deixe o seu comentário aqui deixe a sua perspectiva deixa a sua pergunta eu quero saber o que você pensa busque sempre a sua maestria pessoal até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí